E aí, migas! Preparadas para mais um Socorro Ju? Então já mete o dedo nesse like, porque hoje nosso quadro promete. Preparada? Sobora, então! É, hoje nós temos o Socorro Ju, o quadro em que você me manda a sua dúvida capilar, cabeluda... E a gente vai responder aqui juntas, bora lá? Tô aqui com as perguntinhas da comunidade do YouTube, se você não segue a gente no canal, se você não é inscrito, né, no caso, você não vai saber do que eu tô falando. Então se inscreve, porque eu sempre pego as perguntinhas aqui do pessoal inscrito na comunidade. Primeira pergunta e a mais voltada, que que vem os tambores, é a pergunta da Nayane Rocha, e ela fala aqui, Ju, meu cabelo quando eu finalizo só fica bom quando coloco muito creme, e até fica branco. Isso pode danificar a estrutura do fio, meu cabelo é 3B, 3C, beijos... Finalização vai muito de gosto, né? Tem gente que gosta mais definição, mais volume, enfim. Quanto mais produto você aplica no cabelo, quanto mais produto fica concentrado, tende a entregar uma finalização mais definida. Quanto a quantidade de produto, não tem problema você passar demais produto. O que não pode acontecer é você aplicar esse produto na raiz, no couro cabeludo, ou muito próximo da raiz, porque o produto acaba escorrendo pro couro cabeludo. E diferentemente de um shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear tem componentes que fazem com que o couro cabeludo fique obstruído. Então o couro cabeludo obstruído, ele não respira, ele não desenvolve o cabelo como ele deveria. Pode gerar uma série de problemas. Mas a gente falando com relação ao fio em si, a estrutura do fio não vai alterar nada, não vai danificar, nem nada do tipo. Próxima pergunta é da Gabriela Grimarães e ela fala aqui Oi Ju, tudo bem? Gostaria de saber como eu faço para os cachos durarem mais em dias úmidos. Gente, eu também tenho essa sofrência. Veio uma umidade, ele parece que quer sugar toda a água que possui no planeta Terra pra ele. Você vai perceber que seu cabelo tá sugando toda a água quando ele fica sem definição e tudo mais, principalmente em dias chuvosos. Ele fica com mais frio, fica com falta de definição. E aí vai uma dica, não, é um truque. Uma dica de química quase. Você lembra que quando você fazia aquela mistura lá nas aulas, você vê que água e óleo não se misturam? Pois é. Se você faz uma finalização que tem mais óleo na composição, passa um pouquinho mais de óleo quando você vai fazer a finalização, antes ou depois do creme, tanto faz, você acaba blindando, né, protegendo esse fio da umidade, que é a água no ar, né? Em dias chuvosos, finalização que tenha mais óleo, tá? Dos óleos que eu gosto, assim, que são mais leves pra finalizar, gosto muito do óleo de coco e o óleo de argã também, aquele óleo de argã da Lola, eu adoro ele. Próxima pergunta da Raquel Rodrigues, ela fala aqui, Ju, uso marca profissional. Preciso comprar três diferentes para fazer cronograma? Ou como é um potente é suficiente? Na verdade, gente, eu não tenho um vídeo melhor pra te indicar do que o vídeo que eu fiz recentemente, que é Não compre produtos caros antes de assistir esse vídeo, ó! Esse é o título dele. Sabe por quê? Você não tá entendendo quais são as necessidades que o seu cabelo tem. Tá, que o cabelo tem três tipos de necessidades, mas você pode otimizar esse processo, né? De três tipos de necessidades pra dois, você pode dividir ele em dois. Você vai precisar de uma máscara para reconstrução e uma máscara hidronutritiva. Seja barata, seja cara, seja qual máscara for. Independente de qual produto que você vai comprar, você tem que entender a lógica de Vou precisar de duas máscaras que façam funções diferentes pra que meu cabelo consiga repor tudo aquilo que ele tá perdendo diariamente. Então não adianta dar, você tem uma máscara super potente, mas que talvez seja só de nutrição ou só de reconstrução. E aí ela não vai te fornecer tudo que você precisa, tá? Eu vou deixar aqui no card pra você esse vídeo pra você correr lá e entender um pouco mais sobre o assunto. Corre lá! Andréia Souza, ela perguntou aqui pra gente Oi, Ju, tenho o cabelão do lado, só que ele tá muito ressecado e poroso e não se dá com creme nenhum, o que posso fazer para acabar com o ressecamento. De praxe, se seu cabelo tá muito ressecado, você tem que olhar se você tá dando pro seu cabelo tudo que ele precisa. Aí eu principalmente tô falando de nutrição e hidratação do cabelo. Uma máscara hidronutritiva, se seu cabelo tá realmente muito ressecado, você vai precisar pelo menos umas duas vezes na semana. Se ele tiver química, então é duas vezes na semana até você recuperar o fio na potência total dele. Eu mesmo faço assim, né? Quando eu quero que o cabelo se recupere de forma mais rápida, faço hidratação duas vezes na semana com a máscara potente e tudo mais. E quando eu vejo que ele já se estabilizou, aí eu hidrato uma vez na semana, pelo menos com uma máscara de tratamento que eu gosto bastante, tá? No caso do ressecamento aqui em questão, a gente entra com a máscara hidronutritiva que repõe óleo e água do fio. Se você não tá usando nada, você começa por essa. E com o passar do tempo, você já insere no seu cronograma ali de cuidados uma máscara de reconstrução capilar pra usar de 15 em 15 dias. Porque a máscara de reconstrução não é que ela vai deixar o seu cabelo mega hidratado. A maioria delas não vai. A máscara de reconstrução vai repor a massa do fio. Evita a quebra do fio acelerada também, tá? Próxima pergunta é da Deilma Guimarães. Ela fala aqui, ô Ju, como fazer para deixar a raiz dos cabelos mais hidratados? Aqui a aparência é de seco sempre. Então é a mesma coisa de uma dieta. Deilma Guimarães, como eu mantenho a minha forma física, maroma, fitness sempre? Você tem que realmente manter uma rotina de cuidado sempre. Uma rotina de dieta, uma rotina, né? Você tem que fazer aquilo com constância. Porque a constância é que vai te entregar resultado. No dia você passar uma máscara de hidratação uma vez no mês e já querer que ela faça um milagre pro resto da vida. Porque todos os dias seu cabelo tá sofrendo ali dano. Quando você usa o secador, ele tem dano. Quando você usa o chuveiro kit, ele tem dano. Saiu no sol, mar, piscina, dano, 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 em cima de dano. Então a gente tá perdendo todos os dias. Se a gente não se preocupa em repor tudo aquilo que o cabelo perde, aí vai ficar ressecado sempre mesmo. Desculpa essa sinceridade, mas aqui trabalhamos com verdades. Stephanie Freitas, ela perguntou aqui, ô Ju, tudo bem? Tudo mara? Meu cabelo da frente é crespo e tem muita dificuldade pra definir o que eu posso fazer. Eu gosto muito de indicar as meninas que realmente tem o cabelo mais crespo pra você ter uma noção do que fazer, né? Do que funciona melhor, o que performa melhor. Pra mim, o que performa melhor pra definir mais é uma finalização com creme mais encorpado, mais grossinho, que tenha mais óleo na composição. E sempre que eu quero muita definição mesmo, eu uso um creme de pentear, mais um óleo na finalização ou uma gelatina na finalização. Já vou te indicar aqui várias meninas com o cabelo crespo pra você dar uma olhada nas finalizações delas, que tem finalização que deixa o cabelo mais definido, menos definido. Então vamos lá, arroba a Ana Lídia Lopes. Você pode procurar também a Tô de Crespa e Uli Balzac. Tem a Denise Gomes, tem a Eva Lima também. Já põe aqui no YouTube pra você ver como as finalizações performaram no cabelo delas, tá? Corre lá. Próxima pergunta do Diego Bispo. Ele fala aqui, Oi, Ju, gostaria de saber se a pessoa liberada pode fazer coloche. Diego, na verdade, pode sim. Coloche originalmente era uma técnica de lavar o cabelo, só que hoje em dia a gente vê o coloche muito mais como produto. Eu imagino que é isso que você tá perguntando também. O produto que a gente costuma ver no mercado, que se chama coloche, é um condicionador que possui na formulação alguns detergentes que fazem também a limpeza do couro cabeludo de maneira mais suave. Então esse condicionador vai limpar, né? Fazer a limpeza do couro cabeludo e também vai hidratar os fios. Ai, Ju, adorei! Então eu vou, sei lá, vou largar o meu shampoo e vou usar só esse condicionador que limpa o cabelo. No caso em questão, o Diego, ele não faz as técnicas liberadas. Ou seja, ele usa alguns produtos dentro da rotina dele, seja creme de peixar, máscara, condicionadores que possuem petrolato e silicone. E esses dois componentes, os petrolatos que são derivados do petróleo e os silicones, eles são componentes que só a água não consegue tirar eles. Então eles precisam de um detergente mais potente pra poder realmente limpar. Se você não limpa corretamente esses dois elementos, né? Esses dois ingredientes, seu cabelo fica com o acúmulo desses produtos e com o passar do tempo ele vai ficando frágil e vai acabar perdendo toda a saúde do fio. Então por isso que você tem que ter cuidado quando vai misturar essas duas coisas. No caso do condicionador limpante, você pode usar sim pra intercalar com o seu shampoo. Mas como você não mudou todo o restante dos seus produtos, você vai precisar continuar usando o shampoo com sulfato, que é o detergente potente que eu falei pra vocês, que é capaz de limpar os silicones e os petrolatos que você usa no cabelo. E eu não atendi nada, socorro! O que são técnicas liberadas, não liberadas, Zé? Fui! Se você quer entender mais aprofundadamente o que são as técnicas liberadas, vou deixar aqui um card pra você correr pro vídeo e já entender, assim, o passo a passo, anotar tudinho, fazer o dever de casa e ser feliz. E aí me conta qual a sua dúvida mais cabeluda. Deixa aqui embaixo nos comentários que no próximo vídeo a gente vai selecionar algumas perguntinhas daqui também. Aproveita e manda esse vídeo pra aquela amiga cacheada que tá assim, ó, sem saber por onde que vai. Cola nesse canal que é o canal do sucesso pra você ficar com os cabelos pleníssimos, cacheados e hidratados. Um beijo, até o próximo e tchau!